Neste vídeo, você vai aprender a pronúncia e a escrita das 50 frutas mais comuns no Brasil. E para praticar, sugiro que você faça uma pausa após cada uma e repita em voz alta. Abacate Abacaxi Açaí Acerola Ameixa Amora Araticum Banana Cacau Caju Caqui Carambola Cereja Coco Damasco Figo Framboesa Fruta do Conde Goiaba Graviola 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 Groselha Guaraná Jabuticaba Jabuticaba Kiwi Kiwi Laranja Limão Limão Lixia Mamão Manga Maracujá Maracujá Marmelo Marmelo Melancia Melancia Melão Maracujá 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 Pitanga, Pitaia, Tequi, Fisales, Romã, Tangerina, Tamarindo, Uva. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal.